Um grave acidente de trânsito terminou com duas pessoas mortas. O acidente foi registrado no início da noite deste sábado 3 de dezembro, na localidade de Santa Rita, em Estrela, no Rio Grande do Sul. No local, ocorreu uma colisão entre um veículo GM Astra com placas de estrela e um trator agrícola. Segundo relatos, o Astra seguia pela localidade quando, em uma curva, o condutor perdeu o controle da direção. O carro saiu da pista e atingiu um trator agrícola que estava parado na entrada de uma lavoura de milho. O motorista e um passageiro do Astra não resistiram à gravidade dos ferimentos e morreram no local. Quando os socorristas do Corpo de Bombeiros chegaram ao local do acidente, Douglas Allison Rauchild, de 24 anos, morador de linha Porongos, em Estrela, e Cristiano Rodrigo Cornelius, de 37 anos, já estavam sem os sinais vitais. O local foi isolado pela Brigada Militar e acionado à Polícia Civil, que irá investigar as causas do acidente. Os corpos foram encaminhados para a necrópsia no Departamento Médico Legal, o DML. Douglas Allison era morador de linha Porongos, em Estrela, e Cristiano Rodrigo Cornelius morava na linha Tigrinho, em Marques de Souza, no Rio Grande do Sul. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri